Queridos amigos e irmãos, o cristão vive no mundo, está no mundo e busca no mundo os meios para poder discernir e viver de maneira fiel a vontade de Deus, o projeto de Jesus Cristo. Deus, nós sabemos, está em toda parte e nós devemos saber descobri-lo, como disse o Papa Francisco lá no Rio de Janeiro aos bispos do Celã. Portanto, nós precisamos de discernimento para entender o que o Senhor quer de nós e aderir a Ele que nos convida ao Seu seguimento. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Discernir significa aprender a separar as coisas positivas das negativas, que fazem parte do modo de vida atual, que nos é apresentado sempre como integralmente bom para todos e em toda ocasião. É preciso esclarecer o que pode ser fruto do reino e também o que atenta contra o projeto de Deus. Isto implica não só reconhecer e interpretar as indicações do espírito bom e do espírito mal, mas também, e aqui está o ponto decisivo, escolher as indicações, as inspirações do bem e rejeitar as inspirações do mal. Viver na igreja significa aprender sempre a seguir o caminho e a verdade do Evangelho dentro das condições concretas deste mundo. Como sempre, o cristão precisa aprender a discernir, examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Precisamos distinguir os benefícios da tecnologia presentes nas diversas dimensões da vida atual da busca desenfreada e egoísta do bem-estar ilimitado. Ao mesmo tempo, precisamos distinguir o consumo dos bens necessários para a subsistência e a satisfação equilibrada dos desejos daquela busca ilimitada de satisfação. Assim como o uso dos bens, da busca do prazer que conduz para a frustração do eu sempre insatisfeito. Precisamos distinguir o uso do dinheiro para a justa aquisição de bens que garantam a vida digna para cada pessoa da idolatria do dinheiro como valor absoluto que tudo direciona. Precisamos aprender a distinguir a autonomia e a liberdade individual daquilo que é o isolamento individualista. A responsabilidade individual da negação do dever para com a vida comum. Precisamos distinguir os valores e as instituições tradicionais daquele tradicionalismo que se nega a dialogar com o mundo e se fecha na segurança das ideias puras e imutáveis. A vivência comunitária que nos ajuda a entrar em comunhão com o outro, daquelas formas de vida comunitárias que isolam o grupo do mundo. Fazer o discernimento significa não somente separar valores e contravalores, mas também assumir uma postura que sabe dizer não e que seja capaz de ações afirmativas, transformadoras da realidade dentro e fora da igreja. Ficar com o que é bom significa acolher o que a realidade traz de valores e que permite a cada cristão dialogar com o mundo na busca do reino de Deus. A igreja não é uma ilha de perfeição, mas uma comunidade de aprendizagem dos seguidores de Jesus Cristo. Ela é chamada a ser escola de vivência cristal, onde o projeto do reino encontra os meios de sua realização e seja um sinal de contradição para tudo aquilo que não leva e não conduz ao plano de Deus. A igreja é uma organização comunitária composta de irmãos e irmãs que com seus diferentes dons e funções exercem sua missão eclesial dentro da comunidade e na sociedade. A igreja é uma comunidade inserida no mundo que busca todos os meios para que os valores próprios do reino estejam presentes nas estruturas e no funcionamento da sociedade atual. A igreja é formada pelos seguidores de Jesus Cristo que juntos buscam aprofundar-se no conhecimento de sua pessoa por meio da vivência do amor. Povo de Deus e comunidade que se abre para as urgências do mundo e se renova em seus métodos e em sua estrutura para servir como testemunha e força que transforma o mundo na prática do amor. A igreja, iluminada pelo evangelho, caminha para frente dentro da história com lucidez e esperança, com paciência e caridade, com coragem e humildade. É capaz de superar os mundanismos, os isolamentos, a projeção de si mesma. A igreja abre-se para os desafios do mundo nos quais Deus fala por vias positivas, os sinais visíveis do reino e por vias também negativas, naquele grito dos que sofrem e em todas as formas de negação da vida. A igreja dá escuta, do diálogo e do encontro, ela se insere no mundo com quem ensina, como quem ensina e aprende, diz sim e diz não, mas sobretudo como quem serve o outro. A igreja em saída, como diz o Papa, é uma igreja de portas abertas, sair em direção aos outros, para chegar às periferias humanas. Isso não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo para poder atender melhor e olhar nos olhos as pessoas e escutar seus anseios. Às vezes precisamos renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído a beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. A vivência na comunidade cristã exigiu equilíbrio entre o eu e o outro, a partilha dos dons e funções individuais e a valorização de cada um dentro da comunidade. A imagem do corpo, utilizada pelo apóstolo Paulo para falar da igreja, expressa a organicidade da comunidade que deve integrar em seu conjunto a especificidade de cada irmão e irmã. Cada cristão é um portador de qualidades vivenciadas na vida comum e cada qual cresce na medida em que assume e partilha o que ele é e o que tem. E partilha isso com os seus irmãos. Esse podemos dizer que é o homem novo, que se opõe ao homem velho, homem velho que é o isolamento egoísta do indivíduo em si mesmo. Eu leigo, sujeito na igreja e no mundo, é aquele cristão maduro na fé, que fez o encontro pessoal com Jesus Cristo, que se dispõe a segui-lo com todas as consequências dessa escolha. É o cristão que adere ao projeto do mestre e busca identificar-se sempre mais com a sua pessoa. É o cristão que, escutando os apelos do Espírito, trabalha para a edificação da comunidade e para a transformação do mundo. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL